Gente, hoje eu vou fazer um vídeo, se não me engano, acho que foi um inscrito João Paulo, que ele tava com dúvida, né, em relação à hepatite autoimune, ou seja, acho que ele, a médica tava suspeitando que ele podia ter ou hepatite autoimune, ou espondilho de anquilosante, ou artrite reumatoide, se eu não me engano, acho que é João Paulo, perdão se eu errar, tá? João Paulo, olha, eu vou falar hoje a respeito dessa hepatite autoimune, não só pra você tirar dúvida, mas acho que tem muita gente também que tem dúvida em relação à hepatite autoimune, que ela é uma doença crônica do fígado, gente, que atinge principalmente as mulheres jovens, tá? Mas também pode afetar qualquer pessoa, tá? Nela, nosso sistema imune, ele ataca as células do fígado, causando essa inflamação e alteração na função do órgão. A hepatite autoimune, gente, ela é provocada por uma falha do sistema imunológico e as suas causas podem estar relacionadas a fatores genéticos. Os sintomas dela é aquela fraqueza, o cansaço, o mal-estar, os olhos ficam amarelos e dor no abdômen. A hepatite autoimune, ela não tem cura. O tratamento dela é recomendado por um especialista experiente e geralmente consiste em diminuir a atividade do sistema imune com remédios imunossupressores e, óbvio, que uma dieta equilibrada. Então, é um vídeo bem curtinho que eu resolvi fazer pra tirar dúvida do nosso amigo João Paulo, tá, João Paulo? É, ficar atento a esses sintomas que eu falei, né? Se tiver com esses sintomas, óbvio que vai ser mais uma aí que vai ser descartado. Como eu já falei, a hepatite autoimune é uma doença que, ela é crônica do fígado que atinge, né, as pessoas mais jovens, principalmente as mulheres, mas pode atacar, pode também atacar homens também, enfim. E é sempre importante ficar atento a esses sintomas e tudo vai dar certo, viu, João Paulo? Vai descartar aí essa suspeita que seja, né? E vai dar tudo certo, tá bom? Espero muito ter tirado a dúvida do meu amigo João Paulo e até a sua. Se você tinha dúvida sobre hepatite autoimune, já deixa o like, comenta, compartilha. E se inscreva aqui no Artrite Rematóide, muito além das juntas, eu sou a Renata. Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. participa do nosso grupo de apoio no WhatsApp, vai estar aqui na descrição e outras redes sociais que você pode estar aí no ar. Gente, vai lá no Facebook, no Instagram, vamos lá dar uma força aí pra que a nossa família, Artrite Rematóide, muito além das juntas, continue crescendo, pra que outras pessoas possam encontrar aí nosso conteúdo, não é verdade? Vamos ler mais comentários, todo final do vídeo eu leio. Eu quero mandar um beijo pra minha amiga Nivanete. Beijo, Nivanete, um beijo pra você. Boa noite, Renata. Meu Deus, nem os povos antigos se livraram da doença autoimune. Ela tava comentando no vídeo sobre a espondilite anquilosante, porque ela tem uma detalhada lá mais a respeito. E há muitos séculos que já tem a espondilite anquilosante. É pra você ver, né, gente? Vamos ler mais um comentário. No vídeo, Bursitis, um abraço pro Leonardo Batista, que ele falou. Precisamos falar mais de Bursitis no YouTube. Tem poucos que falam. Não desejo nem pra meu inimigo, mas com orientação e um pouco de disciplina você vence. Fiz a quiropraxia, olha, outro que fez a quiropraxia, viu, gente? Fiz a quiropraxia, logo no mesmo dia fui curado da Bursitis, porém, como no diagnóstico. Porém, como no diagnóstico, foi ombro e cotovelo. Sou curado do ombro, mas o cotovelo continua. Força aí, Léo. Vai dar tudo certo. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a quiropraxia e muita gente tá indo aí pro lado da quiropraxia. Aqui no canal eu já fiz outros vídeos sobre Bursitis, mas é bom saber que eu dou mais uma aperfeiçoada, viu, Léo? Um abraço pra você, melhoras aí, tudo de bom, tá? Vamos aqui, mais um só. No vídeo, a depressão está presente 50% dos pacientes com fibromialgia. Francinete Souza, beijo, que ela falou boa noite. Obrigada pelas informações da senhora, por a senhora dar um abraço. Senhora! Um beijo pra você, Fran. A senhora é boa, hein? Muito boa. E é isso, gente. Deus abençoe a todos vocês com muita luz, com muita força. E a gente se vê no próximo Atriz de Cramatóide. Muita lenda juntos. Tchau, tchau.